Depois eu quero entender como é que o Vini consegue liderar tanta gente e tantos projetos ao mesmo tempo simultâneo. E ainda assim, cravar umas sequências tão grandes de apostas que eu vi lá no seu Instagram. Você cravou umas 13 apostas, daqui a pouco foi 16 greens seguintes. Como é que é isso, cara? Foi na Major League Baseball do ano passado. Eu acertei 18 de 21. Eu queria entender as odds que você trabalha, o volume de apostas que você faz. Então, são maneiras diferentes. No beisebol, eu volume muito pouco, porque no beisebol é uma parada voltada para o valor. No beisebol, você tem que extrair odds e você tem que encontrar maneiras de trabalhar com uma odds média para cima de 2. É meio corrida de cavalo, entre aspas. Porque a sua taxa de acerto raramente vai passar de 52% a 53%. Porque o beisebol é muito imprevisível. Então, a odds de valor, ela vai ser o seu guia no beisebol. Então, lá, o volume tem que ser baixíssimo e você tem que encontrar odds de valor. No basquete, você tem uma possibilidade maior de trabalhar com odds menores e com um volume maior. Porque no basquete, você tem vários mercados que você consegue precificar. O beisebol é um jogo individual, travestido de um esporte coletivo. Porque, assim, não sei se você conhece, mas é o pitcher que arremessa e o cara que rebate. É uma gincana profissionalizada. O pessoal costuma brincar. E, assim, é um jogo muito individual. Então, você não consegue entrar tanto em player performance. É, basicamente, o tipo, money line e o over and under. O beisebol. Assim, você trabalha com esses dois mercados com... Handicap. Os dois poucos. Não, pouquíssimo handicap. Pouquíssimo porque é o seguinte. No beisebol, uma odd muito favorita é 1.50. Um time muito favorito. Tipo, o Real Madrid do beisebol contra o Almeria do beisebol é 1.50. Porque é um esporte extremamente imprevisível. Então, o handicap, ele não é tão válido porque o menos 1,5 não vai puxar tanto a odd. Então, você tem que ficar mais na casa do ML. Então, ali é um perfil bem diferente do basquete. Tipo, no basquete, um Golden State Warriors, a odd é 1.05. 1.08, às vezes. Aí, você tem que trabalhar dentro do handicap, do over e under. Mais na live, né? Pra você ter oportunidades boas na live. Player performance e tal. O cânico vai fazer 30 pontos e tal. Aí, você tá mais exposto ao mercado. E eu trabalho melhor no beisebol. Eu tenho mais confiança e mais tranquilidade pra trabalhar no beisebol. Porque eu exponho pouco a minha banca. E, bicho do beisebol, tem dia que eu pego o mod 2,90 e vou jogar videogame. Porque o meu trabalho tá feito. Que é encontrar valor pra live. Então, ele é mais tranquilo como apostador. Tipo, ele é menos desgastante. E ele desacelera meu processo de calvície. Porque ele é muito menos estressante do que a NBA. A NBA é muito estressante, cara. A NBA, você fica puto com a NBA. Você toma um red no último segundo, 3 e meia da manhã. Você fala, nossa, quero morrer. Você fica até tarde, perde o sono, pra poder acompanhar o jogo. Exato. Não, eu acordo 11 horas da manhã, todo dia. Eu vou dormir 3, 3 e meia e acordo às 11. Porque a minha rotina tem que ser voltada nesse sentido, né? É muito no live também, né? É muito no live. É muito no live. Então, a gente precisa de ter essa concentração de trabalhar todo dia. De lidar ao vivo. De ter uma variância. Que a NBA, geralmente, vai ter uma variância maior. Então, eu costumo dizer que eu me sinto mais confortável no beisebol. No beisebol, eu tô tranquilo. Eu tô na minha zona de conforto. Entendeu? A NBA, às vezes, te tira do sério porque ela é muito raivó. A NBA, ela sabe te deixar nervoso. Como apostador, ela vai te deixar puto em algum momento. Aí, você tem que ter cabeça pra não deixar com que aquilo destrua o seu mesmo. Cara, muita gente tem dúvida, assim, quando tá iniciando. Em que esporte eu vou seguir? Você seguiu esse porque já era uma coisa que você acompanhava, já conhecia e tudo mais. Mas, por exemplo, um cara que não tem noção. Ele só acompanha futebol e, mesmo assim, não acompanha tanto. Aí, ele tem lá as opções basquete, esportes americanos, futebol, tênis, e esportes, entre outras modalidades. O que você aconselha pra esse cara seguir, assim, pra melhor esporte pra apostar? Cara, basicamente, ele tem uma afinidade muito grande com esporte porque é o seguinte, apostas passam por análise, né? Assim, a sua ferramenta de trabalho é a análise. Então, se eu chegar e falar, pô, vou apostar em natação, não sei nada de natação, não sei nada de vôlei, eu vou tomar rédea atrás de rédea na cabeça. Então, assim, eu costumo dizer, informação gera aposta e não vice-versa. Então, informação, tipo, coleta de dados, construir método, e não adianta, bicho. Pra você ser bem-sucedido na aposta, você tem que fazer o que você gosta. Porque os momentos ruins, eles são passam por... Pra você ser bem-sucedido na cabeça. Pronto. Oi, oi, testando o som, voltamos. Vascou, né? É, vamos voltar aqui. Eu vou mandar no Telegram de novo pra galera chegar junto na live. Voltou aí. Boa. Deixa eu mandar aqui. Uma quedinha de 10 minutos. Perdemos esses 10 minutos, mas o bate-papo continua muito bom. Voltamos. Pronto. Aproveito aqui pra confirmar que foi o André Menezes que ganhou a primeira free bet no valor de 100 reais. Ele cravou aqui que foi em 2013 que o Vini iniciou nas apostas. Através do cara apostar, ele falou sobre o início dele na caminhada nas apostas. Quero que vocês coloquem agora aí no chat se tá tudo ok, o áudio, o vídeo, se tá travando ou não, pra que a gente possa dar prosseguimento aqui no bate-papo. Estávamos falando sobre basquete, sobre... Sobre trabalhar com o que gosta, né? Exatamente. Sobre toda essa questão. E, cara, eu lembro que você sempre teve trabalho junto com o seu irmão, não foi? Hugo. O Hugo. Como é que tá o Hugo? Veiga. Cara, o Hugo, ele trabalha muito nos bastidores comigo, né? Porque, assim, a gente sabe que a gente precisa de pessoas de confiança, né? Assim, pra, tipo, muitas coisas que, porra, o teu irmão é a melhor pessoa pra isso, né? Então, assim, tem coisas que eu quero que só o Hugo faça, entendeu? Então, assim, ah, sobre contabilidade, sobre coisas das empresas que, tipo, tem que estar dentro de um círculo fechado, por questão de privacidade, etc. O Hugo tá lá comigo. Então, ele trabalha comigo no, tipo, dia a dia, internamente, fazendo todas as coisas, tipo, junto comigo. E é muito bom, porque, irmão, você briga, passa 10 minutos, tá tudo bem. Né? Funcionário, você brigou com o funcionário, ele tem que ligar pra ele e falar... Pô, desculpa, não sei o quê. Irmão, não. Irmão, você briga, que menina em palavras e tal. É a melhor coisa. Trabalhar com o irmão é a melhor coisa. E foi você que trouxe ele pras apostas? Sim. O Hugo veio de uma carência de tênis, não quero apostar. O Tiquinho, ele chamou o Hugo pra trabalhar, basicamente, né? O Tiquinho falou assim, pô, o seu irmão, ele gosta de tênis, né? Aí eu falei, sim, pô, o Hugo adora tênis e tal. Em 2015, por aí, um pouquinho depois que eu entrei, o Hugo começou a escrever PIC no QA também. Só que o Hugo nunca entrou no grupo de PICS. Ele sempre ficou ali na parte mais da produção de conteúdo ali de PICS, etc. Então, ali foi o trabalho dele no QA. Então, eu puxei ele pra dentro. E ele trabalhou com tênis durante muitos anos. Mas agora é mais rentável e mais interessante. Ele tá junto comigo nos bastidores, né? Que a gente tem muito trabalho, a gente tem muita demanda. Então, do que ficar trabalhando com tênis, especificamente, que é muito desgastante. Cara, trabalhar com tênis é uma das coisas mais duras e cruéis no mercado. Porque você tem um torneio, basicamente, o dia inteiro. Você tem um torneio na Ásia, rolando. Um em Buenos Aires, um na Europa. E é jogo 24 horas por dia. Vários pisos diferentes. Vários pisos. Daqui a pouco o jogador tá jogando um, depois o outro pisa. Aí o jogador tem problema emocional, que você tem que saber que brigou com a mulher e atrapalhou no desempenho dele, torceu o tornozelo ontem, bicho. Eu admiro muito quem é lucrativo com tênis. Quem trabalha com tênis é muito difícil. Porque é uma gangorra, bicho, pra lá e pra cá. O pessoal acha que é só chegar lá e apostar no Djokovic. Mas não é, cara. É pesadíssimo. Muito pesado. É complicado, né?